A harmonização facial masculina, tem reversão ou não tem reversão? Esse é o termo do vídeo que nós vamos gravar hoje, porque essa é uma dúvida. Se eu fizer a harmonização e não gostar, será que eu tenho como mudar? Se eu fizer a harmonização e ficar meio feminino, será que tem como reverter, voltar atrás? Bom, vou responder essa e outras dúvidas que eu recebo aqui diariamente, aqui no nosso canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. Vitor Elasca, sou dentista, ortodontista, mestre em harmonização facial. Se você ainda não me conhece, se inscreva no canal. Compartilhe o nosso vídeo, porque se eu realmente a gente está aqui falando sobre a harmonização ortodontista, os principais procedimentos e os benefícios dele. Essa é uma pergunta, uma dúvida frequente. Existem procedimentos que são reversíveis e existem procedimentos que não são reversíveis. Vou pontuar um pouquinho deles. Bom, ah Vitor, eu gostaria de fazer minha mandíbula ou tirar meu aspecto de cansaço, queria fazer meu lado, enfim, queria fazer algum procedimento com o ácido aneurônico. O ácido aneurônico, sim, é o único produto dentro da harmonização que ele tem reversão. Existe uma enzima chamada hialuronidase, que ela consegue degradar o ácido aneurônico. Nós possuímos naturalmente a hialuronidase. Nosso corpo, a nossa pele, é 80% de água. Nós temos muito ácido aneurônico disponível. E esse ácido aneurônico... Por isso que a gente vai envelhecendo, por isso que nossa pele vai ficando ressecada. Porque nós temos uma hialuronidase natural. Eu estou colocando um produto sintético, que é o ácido aneurônico sintético produzido no laboratório. Então as empresas também inventaram, desenvolveram uma enzima chamada hialuronidase, que quebram o ácido aneurônico. Mas quanto tempo leva-se para degradar o ácido aneurônico? Bom, aí vai depender da qualidade do produto, da origem do produto, de como é feito esse produto. Então aqui na clínica, nós temos preferência para usar produtos mais puros. Porque quanto mais puro, mais sensível à hialuronidase ele é. Ou seja, mais susceptível à hialuronidase, ou seja, mais rápido ou degrado aquele ácido aneurônico. Assim como arroz e feijão, existem, liberado pela Anvisa, um certo grau de impureza. Todo produto, café, não tem os produtos mais puros, não são mais caros, porque os produtos não estão puros assim. No ácido aneurônico também existe isso. Pergunte ao seu profissional qual a qualidade do seu produto, qual a origem. Então produtos que já estão há mais tempo no mercado, já foram mais estudados. Dê preferências para esses produtos. Se você nunca fez nenhum tipo de procedimento, faça com o ácido aneurônico. Porque assim você tem a segurança dessa reversibilidade. Agora existe um outro produto que é muito usado dentro da amortização, que é o Botox. Que é a toxina botulina. Agora, a toxina botulina é um produto irreversível. Ele tem curta duração, um torno de 4 a 6 meses. Mas se por acaso você quiser reverter a toxina botulina, ela não tem reversão. Por quê? Porque a toxina botulina é um remédio, é uma droga. Ela vem do clostridium botulina. Vem lá do botulismo, então se inventaram a toxina do clostridium botulina, que é uma bactéria. E ela causa paralisia muscular. Então quando eu injeto o Botox na teta, no bravo, no pé de galinha, que são as partes mais tradicionais. Depois que ele penetrou dentro da célula muscular, ali ele corta, ele corta o efeito. Ele cliva o receptor do Botox. Então a toxina vai chegar, tem um receptor que se chama EZ25. E quando eu quero fazer o movimento, esse receptor envia um comando para o cérebro e a cetilcolina faz esse comando. Com a ação da toxina, ela cliva isso, então você não tem ação muscular. Depois que ela penetrou na célula, que normalmente demora 30, 40 minutos, dificilmente você vai conseguir fazer essa reversão. Aí ela vai paralisar aquelas fibras dentro de um halo, dependendo da quantidade de toxina que você quiser. E aí você consegue fazer um estímulo nas outras fibras que não exporam a detalhes para a toxina que eu estou indo. Então você consegue fazer uma musculação para elas, utilizando a radiofrequência, utilizando ozônio, usando adrenalina, enfim. Então existem alguns recursos que a gente faz para acelerar o efeito da toxina, mas cortar não existe. Agora, se você quiser fazer um volume com produtos mais duradouros, do tipo biochimuladores com droxapatite, porque existe um definitivo, que é o PMMA, procure profissionais que já tenham experiência para fazer isso. Procure, se você não fez ainda, não faça com produtos definitivos, faça primeiro, faça o volume. Se você gostar, aí você procure um profissional que já tenha habilidade para usar a hidroxapatite, que é um produto temporário, no comercial radiese, fez de si. Vários nomes comerciais, mas o mais conhecido é o radiate. Mas só que a hidroxapatite não tem reversão. Você vai ficar por ali mais ou menos com aquele volume que você não gostar de 18 a 24 meses. E o PMMA é definitivo, não tem reversão, somente cirurgicamente. Então tenha muita certeza do que você quer, porque se der problema, você vai ter problema o resto da sua vida. Por isso, dê preferência para o ácido anorônico, que é um produto reversível com segurança. Se você não gostar, que eu acho difícil, você tem essa chance de reverter. Quanto eu tenho te ajudado a entender um pouco das escolhas do produto, dessa reversibilidade, matar um pouquinho esse medo do seu sobre o ácido anorônico, faz quatro anoramas, se você não gostar, tira, tá tudo certo. Eu sou o Dr. Vitória Relaxa, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, clica no botão, clica no joinha, compartilha, se inscreva no canal que, se moralmente, a gente vai estar aqui falando sobre os benefícios da harmonização no facial, porque a harmonização no facial é isso, é a estética de função da insintonia.